Música Música Olha aqui meu bloco Eita Vamos chegar pra frente meu povo Vamos chegar pra frente Chega pra frente Chega pra frente Eu disse chega pra frente Chega pra frente Eu disse chega pra frente Chega pra frente Chega pra frente Chega pra frente Pra parar Puxa, lelê, batera Música Puxa, lelê, batera Música Puxa, lelê, batera Música Puxa, lelê, batera Puxa, lelê, batera Puxa, lelê, batera Puxa, lelê, batera Gostei, gostei, gostei Gostei, gostei, gostei Gostei, gostei Gostei, gostei Gostei, gostei Gostei, gostei Gostei, gostei 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 Gostei, gostei 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 Gostei